E começou hoje, vai até o próximo domingo, a exposição agropecuária de Rio Preto, um evento voltado para a geração de negócios. Neste primeiro dia foi realizado um fórum sobre produtos orgânicos. A abertura oficial da Expo foi no começo da tarde desta quarta-feira. Autoridades, expositores e convidados estavam presentes. Uma vitrine dos negócios, dos nossos animais, da tecnologia e daquilo que é fundamental para que a gente possa cada vez ter uma genética de ponta e sempre a pesquisa é fundamental e a experiência dos nossos agropecuaristas. Organizada pela Prefeitura de Rio Preto por meio da Secretaria de Agricultura, com o apoio da CIRP, a Associação Comercial e Industrial da cidade, a 55ª edição do evento traz um novo modelo de negócio, com o objetivo de resgatar a tradição da feira e posicioná-la no mesmo patamar dos mais conceituados eventos de agronegócio do país. Nós entregaremos para São José do Rio Preto e para a região um novo referencial em exposições de agronegócio, com foco, com ênfase na realização de negócios, na troca de informações, na capacitação, no networking, que é o que baseia, é o que embasa a realização dos negócios, que não necessariamente acontecem todos aqui, mas com certeza começam aqui. A Expo começa hoje e vai até o próximo domingo. Serão cinco dias de oportunidades de negócios, mas também de entretenimento. Várias atividades devem movimentar o recinto de exposições durante esses dias. No primeiro dia da Expo foi realizado um fórum de alimentos orgânicos, com a presença de agricultores e consumidores. Especialistas falaram desde a plantação, o cultivo até o produto final. Todas as etapas e os benefícios desse tipo de alimento. Os produtores estão se organizando para tentar comercializar da melhor forma possível atender esses consumidores. Exposição de maquinários e equipamentos voltados ao agronegócio. Um espaço para mais de 60 expositores da região. É uma feira onde a gente pode estar divulgando nossos produtos para o consumidor de toda a região. O secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim, marcou presença na abertura da Expo e falou da importância deste resgate da feira e de levar o nome de Rio Preto para todo o país. Está muito consistente a proposta de debates, de discussões, de palestras técnicas que se farão aqui e todo o clima é de clima de negócios também. Amanhã, além da programação técnica e de negócios, várias atividades foram programadas em razão do Dia das Crianças, a partir das 8 da manhã até as 10 da noite. E aí